Globo Rural, oferecimento Hyundai HR, quatro anos de garantia sem limite de quilometragem. Ceará. A partir do dia 12, vale a pena ver de novo Mulheres de Areia. Gostou da surpresa? Gostei, mas eu ainda não estou acreditando no que eu estou vendo. Ruth e Raquel, gêmeas idênticas de personalidades opostas, disputando o amor do mesmo homem. Que brincadeira é essa? Eu te falei que eu tinha uma irmã. Mas não que eram gêmeas. A partir do dia 12, um grande sucesso está de volta. De Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia, em Vale a Pena Ver de Novo. O que os homens de negócio desse país estão falando da Chevrolet Montana? Atende a demanda que o mercado necessita. Ajuda a equilibrar o fluxo de caixa, fundamental para qualquer negócio. Empreendedores devem olhar o presente, mas também vislumbrar o futuro. Suporta as intempéries do mercado como nenhuma outra. Chicão, o que você está falando aí, rapaz? É que essa aqui aguenta, aguenta, patrão. Consulte condições especiais na rede Chevrolet. O custo de uma lavoura da Udão é muito alto. O prêmio, faz dois anos que nós já estamos trabalhando com ele, né? Ele veio numa hora muito boa, que é mais uma ferramenta no controle da Lagarde. Prêmio, proteção para a sua lavoura, rentabilidade para você. A gente passa noites com você. E fica madrugadas conversando. A gente brinca. E faz você rir. Rir muito. A gente entra em campo. E vibra junto com você. Encontra as notícias. E conta tudo. Onde quer que aconteça. Do Iapoque ao Japão. Dos Estados Unidos ao Chuí. Ontem, hoje e sempre. Sempre. Tudo isso por um único motivo. A gente se liga em você. Globo. A gente se liga em você. Minas acaba de registrar uma marca importante. Nunca se fez tanto transplante de órgãos e tecidos como agora. Outra boa notícia é que está sendo construído aqui o primeiro centro de multitecidos do Brasil. E o maior da América Latina. Isso vai trazer grande avanço no tratamento de doenças graves e no transplante de tecidos. Assim como a gente, Minas anda rápido quando o objetivo é salvar vidas. Cada vez mais, a gente pode se orgulhar de Minas Gerais. Neste domingo, os caras de pau estão esperando por você. Trouxe até uma quentinha de feijoada. Hã? Pra mim? Não, não. Pra mim. Mas eu queria te mostrar. E com essa dupla na área, não tem tempo ruim. Sabe como diz o ditado? Depois da tempestade, sempre vem a cumilaça. Neste domingo, uma da tarde, os caras de pau. Liquida Amigão, preços imbatíveis. Sapa-pênis de R$ 59,90 por R$ 39,90. Moleca de R$ 49,90 por R$ 39,90. Eu já garanti o meu. E você, tá esperando o quê? Liquida Amigão, preço baixo é aqui. O Hyundai HR tem tudo o que você precisa. Várias opções de carroceria. A maior capacidade de carga, motor superpotente e o menor custo. O único no mundo com quatro anos de garantia, sem limite de quilometragem. Porque caminhão tem que dar lucro, não despesa. Hyundai HR. Fabricado pela Hyundai. O Campeonato Brasileiro é uma emoção atrás da outra. E hoje tem Palmeiras e Cruzeiro, ao vivo, fazendo a festa da galera. Hoje, quatro da tarde, Futebol 2011. Os produtos... Erínger, parceira do Homem do Campo. Por uma agricultura eficiente e sustentável. Colaborando com a produção de alimentos para a crescente população do planeta. Buscamos usar os produtos mais elaborados da Erínger, como Mitromás, Micrototal. Uso os produtos da Erínger há mais de 15 anos. Confio na qualidade e na rapidez das entregas. Erínger. Orgulho de ser brasileira. Hoje, no Autoesporte. O piloto hoje é você. Uma picape cheia de força e as lições fora da estrada. Nossa! Um dos modelos mais badalados da atualidade. E quase boa. O seu carro tem aqueles ruidinhos? Não é só carro usado que faz barulho, não. Duas cores. Pra rodar por aí, na moda. Hoje, nove da manhã. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, pônei maldito. Venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que cojinha! Não vou sair do lugar. Tequeiro! Escolha a Nissan Frontier. Na troca do seu carro usado japonês por uma Frontier. Ganhe bônus de três mil reais. A Nissan tem um jeito inovador de pensar a força. Vence num Nissan. Depois do oftalmologista, ótica Carijós. Laboratório próprio. Óculos no mesmo dia. Menor preço em armações e óculos de sol. Cheque para cem dias ou seis vezes sem juros. Ótica Carijós. Rua Carijós, quinhentos e três. Bela como uma obra-prima. Única como um sonho. Lamborghini Reventon Rádio Controlada. Construa e pilote a réplica exata do carro mais exclusivo da Lamborghini com motor de explosão. Facículo, DVD e primeiras peças por apenas R$ 9,99. Já nas bancas. Há um ano, um produto revolucionou a pecuária e trouxe mais poder ao produtor. Hoje ele sabe que a melhor arma contra o carrapato é a proteção de Fluatac Du. Fluatac Du. Entra em ação quando nada mais funciona. As vésperas dos dez anos do maior ataque terrorista que o mundo já viu, o Fantástico exibe um documentário histórico. Estado de emergência. Você vai conhecer os heróis anônimos do 11 de setembro, o dia em que as Torres Gêmeas em Nova York foram ao chão. A história da aeromoça que quebrou os regulamentos para anunciar que os Estados Unidos estavam sob ataque. O homem que ordenou o pouso de mais de 4 mil aeronaves que naquele momento voavam no espaço aéreo americano. O bombeiro que estava em uma das torres na hora do desabamento e mesmo assim conseguiu salvar vidas. Os bastidores do 11 de setembro contados pelos personagens que fizeram a história. Estado de emergência. Este Domingo no Fantástico. A gente espera você. Até lá. Oferecimento O Boticário Make B. Deixa você linda e cuida da sua pele. Neste Domingo no Esporte Espetacular tem as emoções da Stock Car Brasil. E as feras do automobilismo nacional encaram um novo desafio direto do circuito de rua de Salvador. Neste Domingo Stock Car Brasil. Oferecimento Ecotec 6. A nova geração de motores Chevrolet. Itaipapa. A cerveja sem comparação. NET. Para os NETs. É agora. E crédito Caixa. Para empresas de todos os tamanhos. O Brasil tem mais de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. Porém, este cenário está sendo modificado com propostas tecnológicas que promovem a mudança do processo produtivo. A integração lavoura, pecuária, floresta é um bom exemplo para recuperar essas áreas degradadas, reintroduzindo a agricultura. O melhor é que essa técnica gera emprego e renda, conferindo sustentabilidade ambiental, econômica e social. A integração lavoura, pecuária, pode incorporar ao sistema produtivo mais de 30 milhões de hectares de terras pouco produtivas hoje e combinar alta produtividade com sustentabilidade. Participe do programa ABC, que tem o financiamento do governo federal. Assim, você aumenta a produtividade, gera empregos e ainda preserva o meio ambiente. Saiba mais em agricultura.gov.br Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. O médico veterinário é um profissional de mão cheia. Ele atua na produção e na inspeção de alimentos de origem animal, contribui para evitar que doenças sejam transmitidas dos animais para os homens, atua no ensino e no agronegócio e controla a qualidade dos produtos e alimentos de origem animal no mercado nacional e para exportação. Este é o médico veterinário que cuida do seu animal e faz muitas outras coisas. O médico veterinário faz mais, muito mais. Nove de setembro, dia do médico veterinário. Bela como uma obra-prima, única como um sonho. Lamborghini Redenton Rádio Controlada. Construa e pilote a réplica exata do carro mais exclusivo da Lamborghini com motor de explosão. Fascículo, DVD e primeiras peças por apenas R$ 9,99. Já nas bancas. Depois do oftalmologista, ótica Carijós. Laboratório próprio, óculos no mesmo dia. Menor preço em armações e óculos de sol. Cheque para cem dias ou seis vezes cem juros. Ótica Carijós, rua Carijós 503. O Hyundai HR tem tudo o que você precisa. Várias opções de carroceria. A maior capacidade de carga. Motor superpotente. E o menor custo. O único no mundo com quatro anos de garantia, sem limite de quilometragem. Porque caminhão tem que dar lucro, não despesa. Hyundai HR. Fabricado pela Hyundai. Vim na estampa. Antenor não quer que a família de sua noiva saiba que ele é filho de Griselda. Uma mulher batalhadora, mas sem grana e sem vaidade. Se eu quiser me casar realmente com a Patrícia, eu vou ter que tomar todo o cuidado do mundo. Só que Patrícia está começando a desconfiar que o noivo esconde algum segredo. É que só agora eu reparei que eu sei muito menos sobre o meu noivo do que eu deveria saber. Nesta segunda, Vim na estampa. Vamos ao último.